Eu vou te falar, eu só vou virar o palco agora, a Maria! Só um abraço, eu vou com vocês, essa noite maravilhosa nessa festa, a gente é só o que pediu. É aí galera, tudo bom, olha só. Só para que eu comecei a pesar. Eu quero um grito de todas as minhas nessa casa, muito forte, com todas as mulheres, porque assim nós existimos, nós estamos aqui. E a gente faz rap, a gente é da cena, e a gente é foda pra caralho também. Então eu quero todo o grito de vocês e dos homens também, porque vocês também são nossos parceiros dessa gargulhada. Eu quero dar um salve aqui para Tatiana Spitzer, e esse é meu convidudo da Ref no Rec. Jesus are blessed, oh, oh. Vem! Não vou Suas mãos não falam mais A nossa voz Sangue e a macro já não suja Nenhuma de nós Caí no quarto da chabastro A partir daqui já não tem volta Somos bem maior Foi a gota d'água, não aguento mais Nenhuma assassinada Nesse mundo digno é ser feito com uma vaca Somente é fraca Igual seu álbum é que quando você me xinga De puta, meu tio, minhito bravo É fato comprovado Nos manda e estupra, reprime e repaste Tua mãe levada a roupa Cê não sabe usar uma cara Comete a te burra com a molheira Não levanta a bandeira, mano, só para, para Quem é ferida não sai Ouve respeito e eu Arca mais do que o Sahara Só não me esclama, eu sou só teu Meu corpo é meu, não me toca, não me compara Se é por mim, por todas nós E todas que não voltaram pra casa Suas mãos não falam mais a nossa voz Sangue amago já não suja nem no mar de nós Caindo com a vontade, a vasca nos deixou feroz A partir daqui já não tem volta Somos bem maiores Nós não falam mais a nossa voz Sangue amago já não suja nem no mar de nós Caindo com a vontade, a vasca nos deixou feroz A partir daqui já não tem volta A partir daqui já não tem volta A partir daqui já não tem volta Muito obrigada a gente Que desce pra mim, minha gente